Um monstro que ajudei a criar. Sobre o Camilo. Um monstro que ajudei a criar. O senhor disse que ela era assessora para assuntos de cama e chamou de cortesã. Não é machismo? Eu disse isso depois porque é exatamente o que ela é. O senhor está reafirmando. Falei que ela era incompetente e despreparada. Nessa entrevista, eu disse que não se faz uma obra pública no Ceará sem cobrança de propina. Olha só. Falei do patrimonialismo do Camilo Santana. Por isso veio a derivação para o sexismo. Então, a mulher entra na política e é imune. Ela é hoje uma cortesã portando um mandato de senadora. Ela está lá por um capricho de Camilo Santana ou porque ele está sendo chantageado. Não estou falando dela. Estou falando de Camilo. Isso aqui é importante. Primeiro, ele reforça. Diz de novo que ela é. E que está lá. Ou Camilo está sendo chantageado. Ou é só um caprichoso. Abandonado por você.